Essa Morena Só a vida foi minha escola Lá aprendi tudo que faço Se eu ando nessa ginga Ninguém muda mais meu passo Toda minha desavença Eu resolvo só no braço Mas a minha diferença É essa morena num abraço Essa morena tá me dando bola Essa morena tá me dando bola O que é que eu faço com ela? O que é que eu faço com ela? Essa morena tá me dando bola Essa morena tá me dando bola O que é que eu faço com ela? O que é que eu faço com ela? Já enfrentei muito malandro Picareta e pavaréu Já morei nas quebradas Nas esquinas do mundaréu Já foi muito comentado Em muitas folhas de papel Mas me perco nesses olhos Esses olhos cor de mel Essa morena tá me dando bola Essa morena tá me dando bola O que é que eu faço com ela? O que é que eu faço com ela? Essa morena tá me dando bola Essa morena tá me dando bola O que é que eu faço com ela? 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 O que é que eu faço com ela, o que é que eu faço com ela